Ouvir dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem Já que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei contente para dar E agora não vais achar nada bem Que eu vá derrondar E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma Estou me dizendo que passava amanhã E eu tinha tantos planos para depois E alguém virou as páginas Na pressa de chegar E eu tinha tantos planos para depois 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 Se pudésse eu pegar de outra forma Sei que um dia vais viver Se pudésse eu pegar de outra forma Se pudésse eu pegar de outra forma Se pudésse eu pegar de outra forma A cidade está deserta E alguém escreveu o teu nome por toda a parte Nas casas, nos carros, nas pontes, nas ruas Em todo lado essa palavra Repetida o expoente da loucura Ora amarga, ora doce Para nos lembrar que eu moro é uma doença Onde nele julgamos ver a nossa cura Onde nele julgamos ver a nossa cura